Pensei em você, viu? Uá! Uh! A primeira vez! Quando eu desci, rego! Pra vocês! Gostinho! Estou na beira da praia Com meu bem pra lá e pra cá Estou na beira da praia Com meu bem pra lá e pra cá Bola! Solta o meu carro Estou por aí Costilho uns e outra Bebendo meu uísco Muito importado Estou aqui com meu bem Com minha gatinha Pra lá e pra cá Tomando meu uísco legal Pra desafocar As minhas paixão É! Uh! Eu sei Eu sei Que você Vai me dizer O que aconteceu assim Uh! Agora! Vai lá e pra cá Na beira da praia Com a minha gatinha Tomando meu uísco legal Saí por aí Saí por aí Fácil de investir Bebendo uns e outra Para afogar As minhas paixões Fá lá e pra lá e pra lá e pra cá Para afogar Para como, né? Vale pra cá Tomando meu uísco Muito importado Muito importado Muito legal Muito legal Oh! Oh! Fá lá e pra cá Tomando meu uísco Tá muito importado Tá muito legal Tomando meu uísco Eu quero ver você, tira o pé do chão galera, vamos lá, chega pra mim, chega junto, que o reto vai começar Eu quero ver você, venha pra cá, fazendo esse som muito legal Venha pra cá, venha pra cá, fica mais eu, fica mais eu, até o dia amanhecer Até amanhecer, até amanhecer Vamos fazer assim, para aí pra cá, com minha gatinha, para aí pra cá Tomando umas e outras, para afogar minhas paixões Para aí pra cá, para aí pra cá Tomando umas e outras, eu quero afogar essas paixões Aí estou terminando, não é pro seu nome, preciso Vamos embora, bombar, bebê, cair, levantar Vamos embora, bombar, bebê, cair, levantar Vamos embora, bombar, bebê, cair, levantar Levantar, bebê, cair, levantar Dava safado, dá na zoeira, só gosta de mulher doideira Mulher de rede, fala não quer, acaba brigando com a mulher Vou tentar mudar com meu amor, minha cachaça me pegou Agora a pá é meu lugar, eu vou tentar mudar com meu amor Se você quiser me acompanhar, vamos embora, bombar, bebê, cair, levantar Vamos embora, bombar, bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar Vamos lá! Alô galera, estou gravando o primeiro CD aí Muito maravilhoso, muito bonito, né? Sempre o povo pedia esse CD Cobrava muita gente lá no Segredo também Me cobrava essa música E agora, eu consegui agora gravar essa música linda De Bartogaleno, com Rito de Arroja Vamos lá! Solta o som do rio! Malena, esqueça do meu bem Quero ver você perto de mim Meus velhinhos, quero acabar comigo Que nem vai tirar você de mim E papo firmo, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Que diamante e que você, minhas cor de rosa É meu, é meu, é seu Tudo que sonhei, nada vai pertencer Amigo, amigo, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pago Ternura antiga Alô pra vocês que estão aqui Vendo essa música linda Alô galera da Zingar Alô Valdir Aqui estou gravando É o primeiro CD Com essa bagaçada Muito linda aí Que a gente tá aqui Vai custir essa música muito linda Vamos lá! Solta o som, vai! Pra vocês, ao vivo Olha esse axé muito lindo Rito de axé aí, né? Vamos lá! Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Estou de olê, estou na mureada Tá pegando estouros, também estou com nada Silvão! Pra vocês! Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Estou de olê, estou na mureada Tá pegando estouros, também estou com nada Só assim, olha Só assim, olha Só intervale assim um pouquinho Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Assim, olha Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Solta o som, tudo porradão Caldo e peboa, é a nova sensação Alô galera, é um forró que estou fazendo aqui O povo custe aqui em São João É, não tem São João Mas eu vou cantar aí pra vocês Como orar, o pessoal que gosta dessas músicas Matriz com leite canta essas músicas Mas também eu estou cantando também Aí, vamos lá A luz da cidade acesa, vamos lá A luz da cidade acesa Carinhando e pra ver sobremesa E eu aqui em me trocado Nesse abastamento Olha no rio dos faróis Eu pego e pensar em nós Vamos na velocidade Nesse pensamento Saiu minha ímpécula Taça esquina em qualquer lugar Quando me conta Um bolinho de cerveja E você é a luz e não se veja Estou sozinho outra vez Eu vou lhe contar Com minha tristeza Vou chorar Desculpa porque eu vou chorar E você não dá No meu coração Vou chorar Desculpa porque eu vou chorar E você também ligar No meu coração A luz da cidade acesa Carinhando e pra ver sobremesa E eu aqui em me trocado Nesse abastamento Olha no rio dos faróis E eu pego e pensar em nós Voando na velocidade desse pensamento E saio minha empregura Pra se estima em qualquer lugar Voando em contato, um gole de cerveja Que você é a luz e não se veja Estou sozinho outra vez Eu vou em contato com minha tristeza Vou chorar, desculpa o boca, eu vou chorar Que você também ligar No medo da solitar Vou chorar, desculpa o boca, eu vou chorar Que você também ligar No meu coração Em vez de você ficar chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por mim Se leve que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade, pra mim é você Chegue a felicidade Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o pirapinhão Convestir na felicidade, felicidade Pra mim é você, vence em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vence em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por mim Porrozinho pra vocês, pediram a lua aí, vamos lá Porrozinho, é Simbora Eu quero ver vocês aqui dançando comigo Eu vou pedir a lua Vou aluminar a lua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Ó lua Ó lua, ó lua cor de prata Me diga por favor Não de anda que ela ingrata Ó lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Hoje eu tenho um novo amor Hoje eu tenho um novo amor Eu vou aluminar a lua Eu não sei aonde que ela ingrata Eu não sei aonde que ela ingrata Eu não sei aonde que ela ingrata Simbora Perguntaram pra mim Se ainda eu gosto dela Respondei teu ódio Morro de amor Eu estou pro ela Eu estou no juntinho Amanhã nem um beijo Se for eu de batando A gente se agradando A gente dá paz e beijo Eu sou a lela minha E quero é menos mal E quando eu ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás A gente dá paz e beijo Que a hora é desejo É sonho e a ternura O casal que se ama Que viveu na cama Provoca a loucura E assim vou vivendo E se aprende querendo Este amor não é tio E eu mando embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Perguntaram pra mim Se ainda eu gosto dela Respondei teu ódio Morro de amor Eu estou no juntinho Amanhã nem um beijo Se for eu de batando A gente se agradando A gente dá paz e beijo Eu sou ela Ela é minha E quero é menos mal Que mando embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijo Que a hora é desejo É sonho e a ternura O casal que se ama Que viveu na cama Provoca a loucura E assim sou vivendo E se aprende querendo Este amor não é tio Que mando embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na porta do cubo O negão começa a gritar Nega do cabelo duro Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na porta do cubo O negão começa a gritar Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Passa batom Que cor violeta Na boquinha Pega ela aí Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Passa batom Que cor Que cor azul Na boca Na porta do céu Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Passa batom Que cor Que cor Que cor Na boca Na porta do céu Pega ela aí Pega o cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na porta do cubo O negão começa a gritar Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Passa batom Que cor Que cor Na boca Na porta do céu Simbora galera Pega o cabelo duro Que não gosta de pentear Que não gosta de pentear Quando passa na porta do tubo O negão começa a gritar Pega o cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na porta do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Passa batom Que cor Que cor Que cor Na boca Na porta do céu Simbora galera Malena Esqueça do seu bem Quero ver você Pesso de mim Meus velhinhos Quero acabar contigo E nem vai tirar você de mim E com a bupinho Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado por você De diamante E por você Minhas cor de rosa É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai envertecer Amigo Amigo Ciume de você Não quero ver você Não quitte Você é lindo Não adianta nada Não há dinheiro que pago É nua antiga Tudo o que sonhei Nada vai envertecer Amigo Amigo Ciume de você Não quero ver você Tão triste Você é lindo Não adianta nada Não há dinheiro que pago É nua antiga Não quero ver você Tão triste Você é lindo Não adianta nada Não há dinheiro que pago É nua antiga Não adianta nada Não adianta nada E não adianta nada Não adianta nada É, vamos lá, a música de Beto Barbosa Pra você que é ouvir Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra mim, não tem perão Se eu errei, se errei mais do que eu Falei por mim, falei por mim, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Sim, vamos lá Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra mim, não tem perão Se eu errei, se errei mais do que eu Falei por ti, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Um, dois, três, já, vamos lá Eu quero beijar o céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca Eu vou empiar o ano no céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca E ai, chupa toda, toda Chupa toda, chupa toda Eu vou empiar o ano no céu da sua boca E ai, chupa toda, chupa toda Vamos lá, senhor Eu vou empiar o ano no céu da sua boca Eu quero beijar o céu da sua boca Chupa toda, chupa toda Chupa toda Vamos lá, porrozinho bonito pra vocês A festa está boa Não tem hora pra parar Ó, senhor Ei, paparitá Ei, paparitá Ei, paparitá Ei, paparitá Ei, paparitá Eu quero beijar o céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca E ai, chupa toda Chupa toda Chupa toda Chupa toda Chupa toda Vá! Uh! É um bom líder aí pra vocês Quem gosta do forró chega pra frente Que a festa está começando Não tem hora de parar não, viu? Isso aqui não é forró Vamos lá, manda de um forró desse Paparitá Eu quero beijar o céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca Eu vou empiar o céu da sua boca E ai, chupa toda Chupa toda Vai! Chupa toda Chupa toda Vai! Chupa toda Chupa toda Chupa toda Aqui é o Nélio dos Trecado É o forró, ó Brega aí vocês Ele faz tudo na vida pra vocês Vem lá! Vamo! É o Nélio dos Trecado aqui fazendo pra vocês no Estado do Segipto Vocês a primeira vez tá vendo meu CD ao vivo Essa música eu vou fazer em forró, Asa de Ága, Não Tem Lua Vamo lá galera! ну Não tem Lua e passa você me amar não tem Lua e passa você passar por mim não tem cheiro de flor nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua, não tem lua que faça você me amar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfumo de amor, não tem lua na minha Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar Não tem lua, não tem lua que faça você me amar, não tem lua que faça você me amar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfumo de amor, não tem lua, não, não tem lua Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Não tem lua que faça você me amar, não tem lua que faça você me amar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfumo de amor, não tem lua na minha Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, meu filho da terra Não tem lua que passa você me amar, não tem lua que passa você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor, não tem lua, não, não tem lua Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Menina do mar, menina do mar, menina me leva Alô galera, é o seguinte é isso, eu já passei por tudo na vida, hoje eu já cantei com o Jó, Jó Brasil Há 15 anos atrás, mas eu passei embora né, aí estou com esse trecadista agora Sou Manuel lá do Povado em Vaz, porque ele é uma pessoa que nós, net agora que nós inventa essa banda Ele lutou, queria aprender a tocar, tem um ano de trecadista que ele aprendeu E hoje graças a Deus, porque ele não sabia, mas eu já estou dizendo muitas coisas E certas pessoas que estão por aí, não estão dizendo igual a ele Eu já fui sofrido nesse mundo, já fui muito humilhado, né Estou falando toda a minha vida É porque, porque o pessoal pensava que, aliás, não tem ninguém pro ele E aí, estou fazendo esse show aí, né, essa gravação muito maravilhosa, né Agora eu sou melhor, vamos fazer o Tchan, viu, pro pessoal ver, terminar com o Tchan, viu Vai lá, senhor Segura o Tchan Chega pelo chão, amarrou o chão, segura o chão, chão, chã, chão Seguro o chão, amarra o chão, segura o chão, 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 chão Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Loca lá no meio, mete, se mete em baixo Seguro o chão Amarro o chão, segura o chão, 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 chão Assim ó Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete o cinto, mete o baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete o cinto, mete o baixo E o geração tá arrebentando no pedaço Joga lá no cinto, mete o cinto, mete o baixo Vai! Uh! Aqui! É um pagode que estou fazendo aí, Damião, do chão aí, né? É! Vamos treinar, viu? Pau que nasce tosta, nunca se direita Menina que requeba a mão, pega na cabeça Pau que nasce tosta, nunca se direita Menina que requeba a mão, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 vai Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, 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 vai Domingo ela não vai, vai, vai Dominga a não vai Vai, vai, vai Dominga a não vai Vai, vai, vai Ah senhor Com nove e meio você vai ver o resultado Com nove e meio você vai ver o resultado Com nove e meio você, gatinho, vai ver o resultado Porque a coisa não é brincadeira não Não é mole não, viu Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Dovalada no $1,090,00, het embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Dovalada no $1,090,00, het embaixo Tudo que eu perfeite a gente pega pelo braço Joga lá no meio Aqui é um pagode, a vi Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Tudo que eu perfeite a gente pega pelo braço Joga lá no meio do neto de baixo Tudo que eu perfeite a gente pega pelo braço Joga lá no meio do neto de baixo O 9 e meio é meu resultado O 9 e meio você é meu resultado O 9 e meio você é meu resultado O 9 e meio é meu resultado Vamos lá, vamos começar A bagaceira está aí Boa! União, 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 união União, 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 união Ó senhor, solta bater senhor É uma bala, é uma bala Agora, vamos cantar essa música aí Aparecida essa galera Não é nada mal O que você fez O que você chupou Você picou preguês Não é nada mal O que você fez O que você chupou Você picou preguês Não é nada mal O que você fez O que você chupou Quando picou preguês É uma bala, é uma bala Derretei, ela é gostosa Na boca vai derretei Já chupou, chupei, já chupei É uma bala, viu? É uma bala trobical É uma bala, é uma bala Eu fiquei arretado Ela é gostosa Na boca vai derretei Já chupou, chupei Já chupou, chupei Já chupou, chupei Chupou, chupei Não abala, não abala Nessa boca vai derreter, ela é gostosa Aí, na boca vai derreter Já encostei, no peito já encostei Agora, vamos chupar toda agora Ele paparitá, ele paparitá Ele paparitá, ele paparitá Eu quero beijar na sua boca louca Eu vou empiar no céu da sua boca Eu vou empiar uma no céu da sua boca Chupa toda, vai, chupa toda, chupa toda Vamos fazer esse pagode aqui ao vivo É uma bala, é uma bala Aí começa a provocar, ela é gostosa Aí, na boca vai derreter É uma bala, vai E chupa toda, não abala Ele paparitá, ele paparitá Ele paparitá Eu quero beijar na sua boca louca Eu vou empiar no céu da sua boca Eu vou empiar uma no céu da sua boca Agora, vamos fazer um agora Eu quero fazer, oi, oi Agora eu tenho, eu tenho quatro vozes, viu assim, olha Olha galera, eu tenho, eu tenho quatro vozes Porque vocês achavam que eu só tinha uma voz Eu canto essas músicas muito bonitas, esse pagode Vamos cantar o tchan agora, vamos lá Segura o tchan, a barra tchan Ó se eu for que nasce tooBER Nunca se direita Menina que requeba Pega na cabeça Domingo ela não vai Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Seguro o tchan Amarro o tchan Seguro tchan Tchan, tchan, tchan Qual que nasce toser Nunca se direita Menina que requeba Pega na cabeça, mal que não se tosta, nunca se direita Menina que requebra, pega na cabeça, tu ninguém não vai Vai, 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 tu ninguém não vai, 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 vai Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo brate Joga lá no meio, joga em cima e mete em bate Tudo que é perfeito a gente pega pelo brate Joga lá no meio, mete em cima e mete em bate Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo brate Joga lá no meio, mete em cima e mete em bate Tudo que é perfeito a gente pega pelo brate Joga lá no meio, mete em cima e mete em bate O gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima e mete em bate O geração vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, meu ticinho, outro embaixo Agora, vamos fazer outra senhora Vamos pra volta aí, gente, ouvimos, simbora A bagaceira está pesada Agora, banda estilo, vamos Balança lourinha, balança loura Eu quero ver você que bate a vassoura Vai pra direita, vai pra direita Essa dança, essa dança, essa dança é boa E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão Balança lourinha, balança loura Eu quero ver você debaixo da vassoura Balança lourinha, balança loura Eu quero ver você debaixo da vassoura Só que o som é uma senhora Sim Vamos fazer essa gordo ao rio, né Agora Onde não tinha senhora? Para aí, vamos intervá-lo um pouquinho Você vai começar essa música Foi sem querer que eu beijei na sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, no seu corpo meio suado Sem sabor, sem pecado No jeito que você me quer Foi sem querer que eu beijei na sua boca Depois, é no fim, é no fim da banda, viu É no fim da banda falar essa história Eu trabalho um monte Eu sou um cara muito bateador Já trabalhei muito, perdi, ganhei na frente E assim estou levando minha vida Porque a gente ganha, a gente perde Hoje nós estamos nesse mundo de ilusões E é assim, eu trabalhei tanto Já perdi, mas já não estou arrependido ainda Eu não estou arrependido minha vida Porque estou nesse mundo, não Não, não, não Porque eu sou um cara Que eu preciso viver, né Aí os caras, rapaz Como é que você dá a sua vida Diga, rapaz, eu estou levando assim mesmo, né Rapaz E agora não deu depressão nenhum, não Porque se eu botar na minha cabeça Dá depressão muito Aí Eu tenho dinheiro, eu durmo 10 horas da noite 11 horas, para não pensar demais Não, abacaxi, eu já lutei muito Abanonei porque eu não tinha condições E o povo Isso aí não vai para frente, não Nem é, rapaz Nossa, cabecinha, que pareça de gato E a vida é assim mesmo Já levei tanta vida Já fui Muitas conversas E muita gente Tirou muitas conversas comigo Eu não, eu estou relaxando minha vida É, né Não é prego É moral, é moral, né E a gente precisa viver nesse mundo Todo mundo precisa viver, meu amigo Eu adoro esse carinha aí Porque ele merece É Agora vamos fazer um assim, olha É Vamos lá Vamos terminar, viu A música de Net, viu Eu vou terminar, galera Essa música porque Eu amo essa música Todo dia é tempeste e salvador Eu sou cinco maneiras de suar Simbora Eu sou o som, galera Só assim Agora Esse pacote é muito lindo Assim, assim, ó Dê um prazer Beijo na boca É uma coisa louca Beijo na boca É uma coisa louca Ela só quer o que? Calor nas coxas Calor nas coxas É uma coisa louca É uma coisa louca Ela só quer Calor nas coxas Vamos fazer outra diferente Aqui, galera Vai começar Banda Brisa A primeira vez No rito de Axé Fazendo Rastafara aí Pra vocês O povo do Brasil Simbora Eu estou fazendo diferente Solta o som Todo porradão Carro de pre-boy É a nova sensação Solta o som Tudo porradão Carro de pre-boy É a nova sensação Estou de rolê Estou na mulherada Está pegando estouros Também estou com nada Vai Vai você Solta o som Tudo porradão Carro de pre-boy É a nova sensação Solta o som Tudo porradão Carro de pre-boy É a nova sensação Estou de rolê Estou na mulherada Está pegando estouros Também estou com nada Estou na mulherada Esse Axé é muito legal Domingo Eu estou gravando aí Pra você Essa música Essa música é tão bonita Eu estou fazendo Rito de Axé A vocês aí Manda brisa aí Solta o som Tudo porradão Carro de pre-boy É a nova sensação Estou de rolê Estou na mulherada Está pegando estouros Também estou com nada Simbora galera Jacó está aqui Marcando presença Com esse récord Muito maravilhoso Simbora E aí Domingo Estou aqui gravando Esse brega Muito lindo Muito bonito De Borba de Paula Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua E aí O povo vai gostar Dessa música Essa música é muito maravilhosa Vamos lá Solta o som É gente seresta aí Viu Porque essa música É muito linda Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver em seu encronto O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Cor de prata Me diga por favor Não adianta Que é ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela andra sozinha Hoje eu tenho um novo amor Essa música é rita e seresta Pra as gatinhas do Estado de Sergipe Curti essa música minha Essa música é muito maravilhosa Passe querida aí E A lua é muito invocada aí Ao vivo aí pra você Ao vivo que mora em Aracaju Simão Eu vou pedir a lua Uma iluminar a rua Pra ver em seu encronto O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Toda em prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela andra sozinha Hoje eu tenho um novo amor E aí 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 E aí